Por que Deus fez tudo redondo? O universo, o sol, a lua, a terra, tudo é redondo. O que não for redondo tem o formato que leva ao redondo. A explicação é muito simples, porque tudo termina onde começa. Por isso Deus fez tudo, ou quase tudo, redondo. E tudo gira em torno de si, e tudo vira em torno de alguma coisa, e que gira em torno de outra. Uma está sempre ligada à outra. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que tudo que Ele faz é perfeito. Por que a vida é assim? Porque nós nascemos também no útero materno. Temos nossos filhos nos úteros maternos. E nossos filhos terão seus filhos no útero materno. E até o útero materno é redondo. E até o bebê fica como uma bolinha dentro do útero materno. Por que será que Deus fez tudo redondo? Vamos ver por que. Assista esse vídeo até o final. Curta e põe o seu joinha. Escreva-se. Gostaria que você deixasse um comentário abaixo do vídeo. É muito importante para mim a sua opinião. Não importa qual seja, mas que seja sincera. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. E que Deus seja louvado para sempre. Amém? Por que Deus, Jeová, nos criou como anjos? Não existe relato que Deus tenha criado outro ser espiritual, a não ser seres angelicais. Tudo começou com o nosso Criador Deus, Jeová. E tudo vai acabar na mão de nosso Deus, Criador Jeová. Por isso que eu digo que é redondo. Tudo onde começa e termina. E vai terminar na mão de Deus, Jeová. Tudo. Nada ficará impune. Tudo voltará para a mão de Deus, nosso Pai, Jeová. Mesmo aquele que diz que não acredita em Deus, Jeová, não esqueça que a palavra Deus é um título. Estamos falando de nosso amado Deus Criador. Criador do Universo, Criador de todas as criaturas angelicais, cujo seu nome é Deus, Jeová. Até a mais terrível das criaturas de Deus, criou e se tornou Deus na Terra, o Deus satânico. Na hora que Deus colocar a mão em cima dele, ele virará um círculo também, para poder voltar para Deus novamente. Satanás começou com Deus e ele terminará com Deus. A forma que vai terminar, só a Deus pertence. Ninguém sabe, só Deus. Eu vou colocar uma observação aqui para que vocês nunca esqueçam disso. Quando vocês se referirem a Deus Jeová, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, escrevam com o nome, Deus. A primeira letra, D, de Deus, maiúsculo. Quando se referir ao Deus Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador do Universo, e Criador de todas as criaturas angelicais, amém? Nunca se esqueça de pôr maiúsculo. O D minúsculo significa o anjo, Deus da maldade, ou deuses da maldade, ou deuses satânicos. Aí sim se escreve com D minúsculo. Mas quando se referir a Deus Jeová, ao Criador do Universo, põe o D maiúsculo. Por favor, preste bem atenção nisso. Eu não gosto de, quando eu vou ler alguma coisa, de Deus que está um D minúsculo. Eu acho uma falta de respeito, sinceramente. Algum tempo atrás, eu conheci uma pessoa, e conversando com essa pessoa, sem saber que ele era mensageiro do anjo da maldade, esse mensageiro do anjo satânico me disse que eles são de Deus também. Que eles são criaturas de Deus. Como nós, eles pertencem a Deus. E tudo o que eles fazem, tem a permissão de Deus. E eu digo a vocês, é verdade. Tudo o que está acontecendo neste mundo, esses líderes satânicos, que nós temos, que estão dizendo, que está vindo, essa nova ordem mundial, é tudo com sentido por Deus. Porque Deus mandou vários profetas, vários discípulos, até seu filho Jesus Cristo. E os apóstolos, anjos, que estão no quinto céu, que pecaram contra Deus, mas que são anjos da bondade, e nós continuamos a não ouvir. E nós continuamos a não ouvir. E a cada dia que passa, o pecado está ficando mais deliberado. A cada dia que passa, não se fala mais em pecado, ou o que é pecar contra Deus. Contra o próximo, contra o irmão. A cada dia que passa, as pessoas estão se afastando de Deus. A cada dia que passa, se usa menos o nome de Deus. Não se fala mais em Jesus. Já não se fala mais que Jesus vai vir julgar o justo, e os injustos. Já não se ouve mais essas palavras. Porque o anjo da maldade, o anjo satânico, está tirando essas palavras da boca, de todos os seres encarnados nesta terra. Cuidado. Muito cuidado. Deus continua o mesmo de ontem, hoje e sempre. Não se esqueça disso. Foi em tão pouco tempo que acabou o conceito de Deus. Eu lembro que quando eu era pequena, eu entrava numa igreja tremendo. E eu pedi bênção para o padre, tremendo. A gente respeitava uma igreja, a gente respeitava Deus. Falava em Deus, nós tremíamos. Falava em Deus, era a coisa mais abençoada do mundo. Hoje em dia, acabou. Hoje em dia, nem morri. As pessoas dão risada, falamos em Deus, as pessoas dão risada. Isso faz tão pouco tempo. Gente, há 40 anos atrás, as pessoas morriam de medo de Deus, do pecado. De repente, tudo mudou. Hoje o satânico trabalhou rápido, muito rápido. Eu acho que o satanismo entrou muito rápido no mundo. Temos que tomar muito cuidado. Por favor, olha o que está acontecendo nesse mundo. Se tornou rápido demais. Hoje em dia, uma pessoa da minha idade, se for dar um conselho para uma mãe que tem filhos adolescentes, parece ofensa. As mães não aceitam mais o que nós dizemos para elas, para cuidar dos seus filhos, que o mundo está terrível. Isso aconteceu comigo esses dias. Essas palavras hoje são consideradas ofensa. Olha que ponto nós estamos chegando dar um conselho para uma mãe para que tome mais conta do seu filho, para que cuide dos seus filhos, por causa de tanta perdição, de tanta droga. e isso é ofensa. Eu fui ofendida. Eu fui dar um conselho para uma mãe esses dias, eu fui ofendida. Até parece que eles sabem tudo. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, sinceramente. Eu não sei. A justa está nas entrando de vez para esse mundo. Meu Deus, pensa um pouco mais em Deus. O universo é tão lindo. É tão fácil lembrar de Deus, que Deus existe. Olha um ser humano numa criança. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Quem poderia fazer um ser humano mais perfeito a não ser um grande Deus? Preste mais atenção. Ouça mais as pessoas. Eu não estou dando um conselho errado. Eu estou dando um bom conselho. e a ofensa não entendo. Observação. Pessoas que não são do meu sangue, porque se for do meu sangue, eu já dou aquela bronca. Faço aquela cara. Meus filhos sadinhos, são todos maravilhosos. graças a Jeová Deus, eu consegui levar os meus filhos para a verdade de Deus. Todos eles são tementes a Deus. Até os meus netos são tementes a Deus. Graças a meu pão e Jeová Deus, a Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esse agradecimento é infinito para Deus. É infinito. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Pelo meus filhos, pelos meus netos. E pela toda a minha família também. São tudo gente maravilhosa. Tudo o que fazemos hoje em dia, achamos que Deus tem que aceitar. Aí está a inversão de valores. Somos nós que temos que obedecer a Deus. Deus não tem que aceitar nada. Tudo o que fazemos é de responsabilidade puramente nossa. Quem achamos que somos? Somos apenas meras criaturas feitas do pó da terra. E voltamos para o pó da terra a qualquer instante. Somos meras criaturas encarnadas, epicundadas, pecadoras. O povo é muito inteligente. Vamos voltar atrás. Deus é amor. Deus é o perdão. O povo é muito inteligente. Vamos parar e pensar um pouco nos valores que nós perdemos. O povo é muito inteligente. Vamos voltar atrás. Vamos revisar o amor de Deus sobre nós. Não vamos perder esse amor de Deus. Vamos pedir perdão a Deus. Deus vai nos aceitar de volta. Abre os olhos. Olhe para cima. Olhe para Deus. Pare de pecar contra Deus. Pare de ficar se contaminando com pecados. Pare de ficar se contaminando com coisas carnais. Coisas do mundo. Vamos ouvir mais as pessoas mais velhas. Vamos mais para a igreja. Vamos lembrar que lá no céu, lá no alto, tem um Deus maravilhoso. Vamos pensar no Espírito Santo de Deus que está entre nós. Não deixe que vá embora. Por favor, não continue pecando dessa forma. O Espírito Santo vai nos abandonar. Vamos pensar em Jesus Cristo que se sacrificou por nós. Pois Jesus Cristo veio para nos dar a salvação. Para nos resgatar do pecado. Não é do pecado que cometemos quando éramos anjos lá no universo. E sim do pecado que cometemos aqui na Terra. Isso que eu estou dizendo é para todos. Para os velhos, os adultos, os jovens, as crianças. Pare de fazer tanta coisa errada. Pare de pecar contra Deus. Vocês não são o dono do mundo. Vai haver muito sofrimento, muitas lágrimas, muita tristeza. Pare com isso, humanos. Feito do pó da Terra, encarnados e fecundados. Volta para Deus. Estou dizendo em vários vídeos, a mão de Deus vai pesar contra a humanidade. Não vai demorar muito. Há tempo ainda de voltar para Deus. Por todas essas calamidades que estão acontecendo, por tudo que os seres humanos estão cometendo contra Deus, são os próprios demônios. Sabe quem são esses demônios? Não são aqueles seres espirituais que foram expulsos do céu para a Terra. São seres humanos encarnados ou fecundados na Terra, que nascem no útero materno, que vieram lá do quinto céu como anjos para se encarnar, mas que são anjos da maldade. Já vem com a maldade do satanismo. Depois de encarnado, aí sim que vem os anjos satânicos, espirituais. E se junta com aqueles seres do mal que estavam no quinto céu. Lá existem muitos anjos bons, mas existem muitos anjos satânicos também esperando a encarnação e a fecundação e junta com os anjos espirituais aqui da Terra, os anjos da maldade, os anjos satânicos, aí é que estão fazendo tudo o que está acontecendo nessa Terra. Os seres humanos gostam de favores e o demônio sabe muito bem fazer favores, mas sabe também tirar favores. Não se esqueça disso. Tem muitos anjos que encarnam aqui lá do quinto céu com o propósito satânico, com a força satânica para ajudar a destruir a Terra com mais rapidez. Alguns foram ter com Deus e foram expulsos do céu e do quinto céu e jogaram na Terra. Outros não foram. Ficaram no quinto céu. Só sobra quem tem fé em Deus. É por isso que acontece o que eu falei no outro vídeo. Esses anjos começam a ficar tão satânicos aqui na Terra que a mão de Deus pesa e só sobra aqueles um que tem amor em Deus. É por isso que eu digo que tudo termina onde começa. Esses anjos satânicos eles nascem tão satânicos e se juntam com os anjos satânicos aqui espiritualmente da Terra que já estão caídos aqui na Terra e torna essa Terra esse verdadeiro inferno. E só vai sobrar quem tem fé em Deus e quem suportar tudo que eles fazem de ruim aqui na Terra. Vai sobrar Noé e a família Ló e sua família e tem muita gente aqui na Terra que eu até conheço gente do bem. Gente do bem gente que ama Deus de verdade. Tem muitas pessoas ainda que ama Deus de verdade. E Deus já não terminou novamente com essa população porque existem essas pessoas ainda. Pode crer pode ter certeza no que eu estou dizendo. Tem muita gente boa aqui na Terra ainda principalmente no Brasil e no quinto céu tem anjo de uma extrema bondade mas do outro lado tem anjo de uma extrema maldade também. Esses anjos maldosos que nascem no corpo dos seres humanos são os que mais fazem estrago aqui na Terra. Eles se juntam com os demônios espirituais. Os anjos maldosos encarnados eles têm o convívio do dia a dia com os outros seres humanos. Fica mais fácil para eles dominar para eles mandar para eles fazer atrocidades com as pessoas que convivem com esses seres humanos encarnados do mal e também eles fazem bondade eles dão muitas vantagens para essas pessoas eles dão o poder para essas pessoas e essas pessoas se sentem todos poderosos e se juntam também com o anjo da maldade porque tem muita gente que gosta de dinheiro vamos falar o que é verdade de bens materiais eles se perdem por causa dos bens materiais para ser o grande o bambambam o bão da boca é isso aí como eles já são do mal eles se juntam com esses seres espirituais do mal mas uma pessoa de Deus uma pessoa que ama Jeová Deus de todo o coração tem uns pecados que não dá para aceitar tem dia que eu falo assim meu Deus do céu Deus deve estar sofrendo muito Deus está sofrendo muito é por isso que o mundo dele vai pesar de novo aqui na população nos seres humanos Deus está sofrendo isso ninguém enxerga não isso ninguém vê e tudo essa maldade que estão fazendo que está machucando Deus ninguém quer saber de Deus mais está todo mundo no prazer e da vida não é assim não porque de repente você cai morto aí ó virou o que? um cadáver volta pro pau da terra acabou que mundo é esse aqui? esse é o mundo da perversão esse é o mundo da atrocidade é por isso que eu digo que o mundo é redondo a terra é redonda tudo termina onde começa essa terra já passou por diversas destruições e agora terá mais uma destruição é o que já estamos sentindo infelizmente essa geração já está tomada pelas forças satânicas essa geração já está no final mas como Deus sempre diz os dias serão abreviados porque tem muitos fiéis de Deus aqui nessa terra muitos anjos encarnados que amam a Deus de todo seu ser de toda sua alma de todo seu angelical está aqui no meio deste sofrimento por isso que Deus Jeová vai abreviar aqueles dias e como o mundo é redondo como a terra é redonda tudo vai voltar a estaca zero novamente como foi na época de Noé na época de Sodoma e Gomorra voltaremos para a estaca zero voltaremos de onde começamos tudo volta de onde começa o ciclo da terra não se fechará agora nem todos os anjos que estão no quinto céu já nasceram aqui na terra que nos últimos tempos no final dos tempos de Deus mesmo no final da terra da terra não no final dos seres humanos aqui na terra que ia acabar para valer os seres humanos que a terra ia deixar de existir seres humanos ia ficar sete anos sem procriação eu não sei se alguém está lembrado que foi dito isso no passado se alguém lembrar põe no comentário do meu vídeo que eu vou ter o prazer de conversar com essas pessoas a população terrena acabar para valer vai ficar sete anos sem procriação e nós não estamos sete anos sem procriação ainda a hora que chegar esses sete anos sem procriar aí sim será o final do final o juízo final aqui na terra porque a partir desta hora que fica sete anos sem procriação amando de Deus preste atenção porque as vezes o homem sabendo disso ele pode fazer uma lei aí e ficar sete anos sem procriar mas amando de Deus isso vai ser amando de Deus e não do homem é sinal que já cumpriu e que já nascemos fomos encarnados e fecundados todos os anjos que pecaram contra Deus esvaziou o quinto céu não tem mais anjos para nascer todos os anjos que pecaram contra Deus no céu cumpriram aliança determinada entre Deus e os anjos este será o dia do juízo final por isso que Deus pede para dizer ainda há tempo dá tempo para voltar atrás mesmo neste mundo que estamos hoje ainda há tempo da salvação ainda há tempo do reino dos céus ainda há tempo do reino de Deus o que Jesus se propôs a fazer aqui na terra nasceu para resgatar todos os pecados cometidos na terra o pecado que cometeu no céu foi perdoado são poços pecadores que cometem o pecado aqui na terra o pecado que cometeu no céu já foi perdoado esses pecados que Jesus veio para resgatarmos e para nos salvar são os pecados cometidos aqui na terra que Jesus veio para ensinar a não cometer pecado aqui na terra quando encarnamos ou somos fecundados no corpo feito do pó não esqueça estamos encarnando ou sendo fecundados aqui na terra onde Deus jogou os anjos satânicos estamos aqui para uma provação que o próprio anjo satânico exigiu de Deus Jesus Cristo é o nosso salvador é o nosso reventor abre os olhos por favor ainda há tempo Jesus se propôs e veio nasceu na terra para cumprir a salvação de todos os anjos que pecaram contra Deus que estão encarnando e sendo fecundados aqui na terra amém temos que nos salvar agora não é o dia do juízo final nascemos aqui na terra uma vez só e é a única vez que nós vamos conseguir nos salvar uma única vez e essa já é a terceira vez que Deus está nos dando mais uma chance como Deus fez tudo é redondo e tudo volta no início por isso estou dizendo temos mais uma chance vai voltar no início de onde tudo começou por isso que ela é redonda só que nós não vamos mais estar aqui serão outros anjos encarnados e fecundados amém aqui eu me despeço espero ter passado algo de bom para vocês pensar e refletir o que vale a pena para cada um de nós somos individuais a cada um devemos dar satisfação individualmente para Jesus Cristo para Deus e para o Espírito Santo eu peço a Deus Jeová que essas palavras consigam chegar a cada ser humano a cada alma encarnada ou fecundada eu peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo com a força do Espírito Santo de Deus que o Espírito Santo de Deus nos derrame a sua bênção em nós para que nós possamos pensar melhor e nos defender da maldade somos individual um do outro cada um tem que ir atrás da sua salvação ninguém salva o outro nós somos individual a nossa salvação é individual é somente com Jesus Cristo amém